O que é que eu me gosto? Nossa, mano! Andaluva! O que é que eu me gosto? A expectativa foi a melhor desde o começo, né? Desde que sabíamos que ia ter três clássicos aí pela frente, né? E ganhamos o São Paulo, ganhamos o Santos. E isso dá mais confiança ainda que é por derby, né? E como você falou, né? Acho que a gente tá assim, preparado sim. Não só os 11 que entram, mas os do banco, quem não vai pro jogo. Todo mundo esperando a sua oportunidade, todo mundo treinando bem. Eu acho que estamos bastante focados, né? Por os campeonatos que a gente tá disputando e principalmente pro clássico, né? De quinta-feira. Tchau! 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 Inscreva-se na FAN com a nota do Enem e garanta a Bolsa de até 100%!!! Vem, pra FAN!!! Aqui o foco é você!! Rumo aos 2 milhões Inscreva-se na TV Palmeiras Se você não se inscreveu, tá esperando o quê? Rumo aos 2 milhões de inscritos Rumo aos 2 milhões de inscritos Contamos com você Inscreva-se na TV Palmeiras